Não tem mais velho. Não tem mais velho. É isso, bora primeiro. É isso, bora primeiro. É, eu já comi o meu deus aqui, mas é bom, um pedaço. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Quanto? A sacola fica do tamanho do tamanho do tamanho. Ele, eu, 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 eu. Eu, eu... A MN, o trem não tá proibido, senhor. Não, não. Não, não, não vai. Não, não vai. Esse jogo tem muito salpôs. É, não gosta, não gosta. Não, não. Você vai ver, não gosta de passar. Não, não. Tudo material, né? Não, eu vou tirar. Não, não. Mas eu vou tirar. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. O nome... O nome deles, time. O nome deles, time. É, mas vem cá. Vamos na batata daqui. Tô ruim na cabeça. É o copo, né?